Último, último vídeo do Domingão 5 de Junho Lembra do like, comentário e compartilhar o vídeo do Bacente Canal Lembrando, amanhã saiu os últimos jogos Vou mostrar também, já no comecinho, já de uma vez O primeiro jogo de amanhã Que vai ser Foda Antes, deixa eu até você aqui SP Esse aqui Joga agora Só um segundo Ok, ele joga agora Contra esse Mas para amanhã Temos esse jogão Ao meio dia Às quatro É esse daqui E aí, sete É esse daqui Então, esses são os jogos de segunda-feira Opa, errei aqui Então galera, esses são os jogos De manhã, segunda-feira E vai faltar ali Vai faltar um ali Que vai ser para terça-feira Então, meio-dia Terça-feira Só você preparar aqui um momento Assim Correto Então, vamos aqui Ver agora os uniformes Puxa, este uniforme azul mesmo Que o outro Não gostei do uniforme não Esse vai assim mesmo Ele forma com linhas Tanto deitada Como em pé Não gosta não galera Muito feio Então galera Esse vai ser o jogo Desta noite Domingão Lembrando Jogos de amanhã Os três jogos de amanhã E bora para o vídeo Já volta aí Mais que interessante Mário Alberto Será genial Marito Bom, a verdade Que o que temos visto De esses dois equipos Nos faz pensar Que a proposta De os dois Vai ser muito interessante Assim que Vamos ver quem gana Está chovendo muito galera Aqui em Miami Estou gravando um dia antes Estou gravando um dia antes Estou gravando um sábado Vamos ver se chega o vídeo antes De amanhã Eu vou até gravar Eu já gravo dois vídeos Segunda-feira Três vídeos Ainda hoje Também Vou deixar tudo já pronto E eu ainda gravar também Hoje sábado O vídeo de terça também Eu quero te ajudar bastante hoje Eu gravo todos os vídeos Faltantes da liga Está tudo já pronto De uma vez No esqueminha Eu já fico já gravando O jogo da nova Aplacione Plus E da antiga Aplacione Plus Aplacione 5 Vou gravando já todos De uma só vez Tudo da nova Aplacione Plus Do Play 5 Que é só para aqueles Que só tem Aplacione 5 São 19 jogos Vê de 20 Vê de 20 Vou trazer aqui também Então quando eu já mostrei Eu vou dar a 4 Que eu vou dar a 4 Que é só também para vocês Passado domingo Para vocês também Que não estão A Aplacione Plus Ele está falando sobre a pressão que estão recebendo eles em casa Será que vão ganhar Será que vão ganhar Então vai depender muito do esforço deles Ele vai depender muito do esforço deles Ele vai depender muito do esforço deles Ele vai depender muito do esforço deles Lembra do like Se for até as 4 mil horas Assistida Sorteio de 21 Plus Deluxe O Premiano E vai participar Se inscreve no canal Ele vai explicar tudo Quando bater as 4 mil horas Assistida Ele vai dar um gol Seria fenomenal Mas ainda não cai Venham bem e não tem perdido Avança E com bom movimento coletivo Atentos Esa pelota é para o arquero É fácil que ele liga Adiós Adiós Le dijo o defensor Aí está o ventaja Aí está o arquero Com a voz em suas mãos E pedindo a direção do jogador Para mandar um arreglo Por o regalito E se ela perde aqui Não te quero contar E agora tem a posição Que vão fazer desde aqui Buen remate Não o ha feito nada mal Se ha ido cerca Eu de casa Hoje Voltaram um café Para eles Como foram visitantes Deram um show Mas como o dono de casa Estão Sendo Destruídos Parecido E o árbitro que o chama Le dice Que se calme Que uma mão Não o le tolera Tranquilo Porque a próxima Te amonesto Há sido muy vehemente Tirándose detrás De esa pelota Con mucha fuerza De esa pelota Até agora Até agora Não tem comentário nenhum Desde o começo do campeonato Alemão Até a liga atual Não teve nenhum time Que se colocaram nos comentários Se vocês querem ver Tem que comentar Que se querem ver Tem que comentar Se não Vou parar com Esses amistosos Porque estou perdendo meu tempo Fazendo Esses Tipos de amistosos Tô até vídeo Pra vocês Tendo os jogos Indies Pra gravar Aqui Tem um jogo Que eu platinei Faz pouco Em julho Galera Em julho Você tá Troféus De platina E tudo Jogo Platinei Em meia hora Galera Eu digo Que o jogo Vai ser difícil Mas pra quem Vai ser mais difícil De casa Porque você parece Pressionado Porque tem que ganhar Assim ou assim E lembrando Terça Quarta-feira Terminamos Ô terça Por aí Terça Quarta-feira Terminamos Esses amistosos E vamos 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 Jogos Da Plus Fiquem ligados Like Comentário Compartilhar O vídeo De 100% Do canal Lembrando A meta de 4 mil horas Assistidas É a nossa meta Estamos em 920 horas Opa Opa Fota Le vai perdonar La tarjeta Mario Sólo Uma advertencia Advertencia E muita sorte Ha assumido Mucho riesgo En esa entrada Se corta Hasta ir a mal La jugada El árbitro pita La falta Pero en la anterior E agora É a pena E agora É a pena Eu vou Festa É a pena É a pena É lagê Ai A pena É o que ele É caraveta no meio a uma da tarde de sábado, esse aqui vai sair manhã domingo, estou gravando um dia antes e eu vejo se também já gravava na sequência o primeiro e o segundo vídeo de segunda e também o terceiro de segunda também e se precisa gravar terça-feira também, melhor ainda e aí vai o passe atrás, está complicado, mas o continua tentando, brilhante o arquero penal, penal agora o árbitro não há dudado em marcar penal, mas a tarjeta que ele passou, ele perdeu e, bem, suficiente castigo tem o cobrado o penal a ver o que passa neste banchão penal os goleiros estavam defendendo todos, dos golpes dos times mas depois o pênalti foi cagado também, foi o pênalti cagado também, né, dele o goleiro pulou, mas pulou errado, né vamos lá galera, dê um like, comentário, compartilha o vídeo e também comentem e também comentem galera, sobre que times que se enfrentam em diferentes ligas essa pelota não é mais deles, asfixiante pressão em seu terreno passe adelante, disse o defensor pegale, pegale tapa o arquero e segue se não aparece era gol, isto era gol ha chegado bem o jogo do contrário se pode ganhar o empate aí o tem e depois dizem que o homem não pode voar como não vão ganhar partidos arquero claro que sim, são tão importantes como o goleador e jogaço galera pressão total na visita, os câmbio empate não, o gol foi cagado também, foi um pênalti cagado também, também não foi um erro dele não, foi um gol do pênalti cagado, né eu digo que tem que melhorar a história muito do FIBA também, isso aí nas comunicações dos narradores, né aos 9 minutos o início, o goleiro foi lá e buscou aos 16, mais um que goleiro deixou ela passar, mas não entrou e aqui deixou o chão aos 22 o goleiro foi lá em cima voando com a Fênix e aí e aí e aí um pediu tempo ali, mas como vi, foi muito rápido aos 35 um miss de aqui aos 38 o pênalti de um lado bola do outro ele foi o único que ganha os 45 tentaram empatar mas o goleiro foi lá e pegou tudo que tinha que pegar o goleiro estava com a mão voadora então os números vocês verem aí lembra do like e do comentário compartilhar os vídeos do pessoal do canal quem disse que vai ganhar galera de casa que estão ganhando de 1 a 0 os visitantes vão virar comentem nos comentários e vão precisando ampliar alguns ataques oi Era a foto, era a foto, olha lá, mas não deu, é uma foto perigosa, no sentido perigosa porque foi o contrário, a foto porque era para dar gatão, mas não deu, o microfone não deu, e vi notícias, vamos sair uma vez por semana, vídeo de noticinha marota, foi o problema do meu parceiro, me lembrando, setembro foi apresentado o elemento, tudo, o que será, sabe quem vai ser, nem eu, vai ser uma coisa muito boa, eu sei, mas eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso ainda não, senão estraga a surpresa. Era muito perto, quase foi um empate, mas não foi. Deixa o like, comentário agora, nos próximos finales de semana, fórmula 1. 3.0-0-1, fórmula 1. Vamos supor também, fórmula 1. da fórmula um lá no site essa semana lá no site quando eu não sei este é o arrastre o gol azul ampliagem doi a senhora a verdade é que esta jugadora tinha que terminar em gol por o jogo que está desenvolvendo ofensivo este equipo não há quem o pará E conecta a pizarra 2 a 0. Se esta jogada la sabe desenvolver, pode terminar em algo bom. O técnico busca mudar para melhorar a situação. Lembrando galera, julho, se bater as 4 mil horas assistida em julho, sorteio. Se bater em agosto, vai ser em agosto. E pode depender muito do mês se bater as 4 mil horas assistida. Se bater em dezembro, em dezembro eu faço sorteio. Mas se não bater em dezembro, as 4 mil horas assistida, aí sim, vai ter que começar do zero de tudo de novo para bater as 4 mil horas assistida galera. E eu tenho que bater já, eu estou atrasado com as 4 mil horas assistida, vamos lá galera, vamos lá. Peço só sua ajudinha aí, as 4 mil horas tem que chegar na minha mão o mais rápido que é possível. Vamos com o seu apoio, faltam 5 meses para terminar o ano. Ajuda a bater as 4 mil horas assistida, é muito difícil. Onde eu tinha 903 quando eu estou gravando, eu tenho 920 ou 940 por aí. Vou sair esse vídeo, deve ter 940, por aí. Se bater em 950, mas eu não vou bater as mil horas, esse problema que eu estou tendo. E se bater as 4 mil horas assistida galera, olha só, vamos, eu soltei hein. Bem bacana. Isso que a gente fez uma vez com o Haraj Zero Down, com o Haraj Fala da Big West, eu soltei lá no canal do Planeta Games, do nosso amigo Elemento. Eu soltei e fiz lá no canal do Planeta Games, um tempo atrás. Fiz em novembro, dezembro e janeiro. 3 meses, em fevereiro também, 4. 4 meses de sorteio, foi lá no canal do nosso amigo Elemento. Mas a partir de agora os próximos serão tudo aqui no canal. Os próximos serão aqui no canal, durante os vídeos de notícias. Poderão ser um matou 3 por semana. Tiro de esquina ao centro do área Horrible, córner, terminando os pés do contrário Ah, se vem em receber a pelota Agora tem que soportar a marca, mas continua com a pelota Se abre caminho sem problemas Pegale, pegale Enorme disparo, mejora o arquero no fundo No poden creer que se hayan perdido esta oportunidade No quero dar falsas esperanzas, pero esto me huele a gol, eh Nuevamente o arquero está decepcional Que classe de goleiro é esse? Está evitando o gol dos visitantes como der lugar O goleiro está mostrando que ele veio Opa, falta perigosa O senhor é que é um ótimo goleiro Lembra de dar comentário, compartilhar o vídeo Ajuda bastante o canal Lembra de comentar também que times querem que se enfrentem De diferentes ligas do mundo Se vocês deixarem o seu comentário Dizendo que times querem que se enfrentem Será ótimo galera Farei para vocês logo Uma chance aí Mas boa vitória dos de casa Não merecida, né? Porque os de casa não estão merecendo essa vitória Porque não estão merecendo galera Essa vitória Por uma razão Que eu vou dizer aqui agora Porque eles só atacaram menos Fizeram dois gols Os que estão perdendo os visitantes Chitaram mais Do que os de própria casa Chitaram muito mais E estão perdendo de 2 a 0 O goleiro de casa está do imbatível New notification New friend online Press the press button for the trails Acho que foram dois gols Acho uma nota razoável Porque ele foi um autor dos gols Cagados Um dos gols cagados Digo cagados Digo cagados Por causa da Da sorte que ele Teve, né? Mas lembra galera Do like, comentário Como batilhar o vídeo Ajuda bastante o canal mesmo Olha a bola rolando Os goleiros Estivamos espetaculares Os dois Os goleiros Os goleiros Estivamos espetaculares Porque o que eles fizeram Ótima defesa Mas O 20 Fez um gol de pênalti Olha só O goleiro Fez de tudo Para evitar o empate Fez de tudo Para evitar Diminuir O resultado E conseguiu E conseguiu E conseguiu Damos uns dois gols Fez de diferença Bastante diferença É foda E difícil Em mesmo tempo 80 minutos O cara O cara que tentou fazer Mas não conseguiu 82 Mais 89 90 Era a última chance E passou na frente É Mas O cara errou o chute A única que o cara passou na frente dele Eu digo Que desaproveitou Aquela oportunidade Que ele teve Não vai ser Um Jogo fácil Na segunda-feira Não vai ser um jogo difícil Esse também Para todos Que querem Tentar Então Esse é o primeiro jogo do dia De segunda-feira Então Esse é o primeiro vídeo do dia Então lembra do like Seu comentário Peraí Peraí Compartilhar o vídeo De bastante canal Então Esse era o próximo jogo Tá vendo ali E vou mostrar de novo Rapidinho Então Manhã Meio dia Jogam eles As quatro Eles As sete Eles Terça-feira Ao meio dia Eles E as quatro da tarde Para finalizar Para finalizar As sete da noite De terça-feira Aí está Esse aqui Então Assim vai ser Começa de semana Então De terça-feira Termina É A nossa liga E então Quarta-feira Começamos Com os jogos da Plus Dado o recado Domingão Ou menos Na nação Dizem para você Quarta-feira Começamos os jogos da Plus Ao meio dia As quatro Às sete da noite Teremos jogos da Plus Um atrás do outro Para todos Para todo mundo E nos vemos nos próximos vídeos Valeu Falou E eu Deixo para ser o cardzinho Maroto Do vídeo anterior Fui Stop recording Listen Obrigado.